Música Seja bem-vindo à 14ª aula do cursos do Google Drive a respeito das planilhas do Google. Espero que você esteja conseguindo acompanhar bem essas aulas. Eu tenho feito realmente todo o trabalho de um conteúdo base para que qualquer planilha, além das planilhas do Google, possam ser de domínio daqui para frente. Nós vamos trabalhar hoje com recursos de formatação. Já tentamos, já fizemos diversas atividades em nossa planilha, mas eu não foquei ainda no trabalho de formatação das células e dos seus valores. Nós vamos trabalhar com essa formatação nesta aula. Abrindo a planilha, vamos começar falando um pouquinho a respeito da barra, onde nós encontramos aqui algumas formatações. Se tivermos um conjunto de valores, vou colocar aqui valores aleatórios, vamos pegar esse primeiro valor e formatar com o formato de moeda. Assim que você clicar no formato de moeda, note que não é o símbolo do real que é exibido, é o símbolo do dólar. Para que você possa trocar essa formatação, há várias formas de se chegar ao recurso. O primeiro, clicando no menu formatar, o primeiro item do menu chama-se número e podemos, através da lista de opções encontradas aqui, escolher um formato. Como a moeda já está selecionada e vemos que o formato é o padrão americano, vamos clicar sobre mais formatos e escolher o item mais moedas. Uma lista de todas as moedas possíveis para formatação é exibida. Você pode pesquisar pelo nome, por exemplo, o euro. E no caso do real, você pode pesquisar através da palavra real. Assim que clicamos sobre formatação, temos aqui este formato, esta caixinha de seleção. Você pode escolher ainda entre alguns tipos de formatação específica. O formato padrão é este em que o símbolo do real brasileiro aparece antes do número. Clicando sobre real brasileiro, teremos então aqui as opções de formatação. O real que apareceu aqui não era bem o real brasileiro, veja. É uma formatação personalizada que foi aplicada ao valor. Se você tivesse dado um espacinho, por exemplo, se eu tivesse dado um espacinho, note que a palavra real sairia daqui. Para selecionar um formato, você deve clicar sobre ele e, para ter variações, eu vou digitar agora um espacinho para que o símbolo monetário saia afastado do valor. Outra característica que você pode apertar, qualquer uma das setinhas para cima ou para baixo, e escolher entre os formatos disponíveis, como, por exemplo, com casas decimais, sem casas decimais, com símbolo monetário à direita, com casas decimais, e com símbolo monetário à direita também, sem casas decimais. Vou aplicar o formato padrão. Clicando sobre o botão Aplicar, nossa célula terá, então, o formato de moeda no padrão brasileiro. Além do formato moeda, temos aqui o formato de porcentagem. 10, quando formatado para a porcentagem, representa o valor de 1.000%. Você viu nas nossas aulas básicas de operações matemáticas como calcular os números de porcentagem. Se tivesse digitado aqui, por exemplo, 0,1, e a partir deste número formatado em porcentagem, teríamos o valor correto para 10%. 0,1 é a representação decimal para 10%. Podemos formatar também números com diversas casas decimais. Se você fez uma divisão, por exemplo, 10 dividido por 3, Nós vamos ter dízimas nos números. Caso você queira limitar essas dízimas, clique neste botão para diminuir o número de casas decimais ou neste botão para aumentar as casas decimais. Você escolhe a quantidade de casas que deseja ser exibida. O próximo botão é um atalho para mais formatos de número. O número automático, o formato automático, é aquele que é trazido para a sua célula por padrão, assim que a planilha é criada. Podemos formatar uma célula como texto simples, como número, como uma porcentagem, no padrão científico, no padrão financeiro, para o Excel isso seria o equivalente àquele formato contábil, padrão moeda, formatações de data, hora, data e hora e duração. Já vimos, inclusive, essa formatação de data e hora durante a nossa aula sobre datas. Os últimos itens que você utilizou de formatação são exibidos na parte inferior da tela. O símbolo monetário de URL, por exemplo, está aqui na tela. Se clicarmos sobre mais formatos, além das moedas, temos mais formatos de data e hora e formatos de número personalizado. Nesse formato de número personalizado, poderíamos formatar no padrão de CEP. Digamos que aquele 333 fosse um... não um CEP. Vamos utilizar outros valores. Observe. Fiz a digitação de alguns valores para facilitar o entendimento da formatação personalizada. Selecionando os valores cuja formatação eu quero para a CEP, vou clicar no botão mais formatos, mais formatos novamente e formato de número personalizado. Sempre que você for aplicar uma formatação, note que temos esse campo de formato de número personalizado. Caso queira formatar para o CEP, vou utilizar uma sequência de 5 zeros, que é a primeira parte do CEP. Em seguida, vamos clicar, abrir aspas, colocar o hífen entre aspas para converter esse hífen para texto e colocar mais 3 zeros no final. O CEP vai ser formatado, então, neste formato. 5 casas, hífen 3 casas. Ao clicarmos sobre o botão Aplicar, os valores digitados em nossa célula serão atualizados. Se nós tivermos poucos dígitos, por exemplo, apenas 3 números, o número 100. E se quisermos aplicar essa formatação, eu posso clicar sobre a célula, utilizar esse botão chamado de Pintar Formatação, onde vamos copiar apenas a formatação de uma célula. Assim que eu clico no botão, eu posso aplicar essa formatação sobre a nova célula. Não importa o número de dígitos, a formatação sempre vai ser aplicada para a célula, desta forma que fizemos agora. A formatação do CPF também pode ser feita de forma personalizada. Selecionando as células que você deseja formatar, clique no botão Mais Formatos, Mais Formatos e Formato de Número Personalizado. A formatação do CEP pode obedecer a seguinte característica, veja só. Três zeros, abro aspas, ponto, fecho aspas. Note que o ponto já apareceu nesse número de exemplo. A segunda parte do CEP é composto de três zeros, abro aspas, ponto, fecho aspas. Continuo digitando três zeros, abro aspas, ifem, fecho aspas. E digito os últimos dois dígitos do CPF. Quando aplicamos essa formatação, você vai ver que todas as células, também não importa o número de dígitos, receberão a formatação desejada. Se você vai trabalhar com planilhas de comparação de CPF, ou você vai fazer tabelas dinâmicas, funções de procura, funções de soma com critério, lembre-se de padronizar a entrada dos dados da sua planilha. Peça para que seus usuários digitem o CPF sem usar a pontuação. A formatação será dada pela própria formatação personalizada da célula. Se o CPF for curto, por exemplo, com quatro dígitos, ao pressionar o Enter, a formatação na tela será de CPF. Mas o conteúdo da célula, se você observar na barra de fórmulas, como está assinalado na tela, você vai ver que são apenas quatro dígitos. Isso facilita no momento em que você vai fazer comparação com outros valores de sua planilha. O formato do CNPJ é muito parecido. Eu posso selecionar as células, não precisa necessariamente ter valor, eu poderia selecionar outras células em branco também, clicar em mais formatos, mais formatos e formato de número personalizado. Vamos digitar aqui, dois dígitos, aspas, ponto, aspas. Lembre-se que a aspas serve para converter o que está entre elas em texto, inserindo essa formatação no número. Três zeros, aspas, ponto, aspas. Novamente, três zeros, aspas, barra, aspas. Quatro zeros, aspas, hífen, aspas. E no final, dois zeros. Bem simples. Quando clicamos em aplicar, o formato será aplicado às células selecionadas. Se você digitar qualquer valor em outra célula já previamente formatada, ela vai levar em consideração a formatação personalizada e vai aplicar à sua célula. Se você trabalha em uma empresa, por exemplo, e trabalha com uma planilha com quilogramas, eu poderia representar a quantidade lançada em células através da formatação personalizada também, inserindo o símbolo KG. Vou selecionar várias células, dessa vez sem valores. Vamos novamente clicar em Mais formatos. Vamos acessar o formato de número personalizado. Dessa vez, nós vamos formatar de que forma? Quero que esse número seja separado por vírgulas. Nós vamos digitar 0.00. Por que o ponto? As planilhas do Google utilizam ainda o formato americano internamente. Apesar de exibir corretamente a vírgula nos valores, como você vai ver aqui no exemplo, nós temos que colocar o ponto como separador de casa decimal. Em seguida, eu vou dar um espacinho e digitar o símbolo entre aspas KG e vou fechar aspas. O exemplo já mostra como ficará a minha célula. Pressionando aplicar e digitando qualquer valor, por exemplo, 1, teremos 1 kg. 0,8 é o equivalente a 800 gramas. 1.580 kg, todos representados de forma correta. Se fizermos uma somatória desses valores, observe que a função sum vai fazê-los corretamente. Isso não daria certo se você digitasse 1,00 QG, 0,8 QG, 1.580 QG, KG, né? Que QG? KG. Se tentarmos fazer uma somatória desses valores, o resultado será zero. Por quê? Porque isso é um texto. Eu preciso utilizar a formatação personalizada para utilizar os valores das células e, aí sim, realizar a operação correta. Além da formatação de números, temos também a formatação de preenchimento. Eu gosto muito de colocar em negrito os títulos das minhas colunas. Gosto também de centralizar o conteúdo através da centralização e preencher as células de títulos com uma cor para diferenciá-las dos meus dados. Selecionando os nossos dados, podemos também pintar as bordas para que todas as linhas saiam corretamente na impressão. Perceba que a formatação da planilha é bem simples. Todos os recursos de formatação estão disponíveis aqui na sua barra. Temos também tamanho de fonte, você já deve saber utilizar, trocar o tipo de fonte e, ainda, trocar a cor da fonte. Se você quer colocar as fontes em uma determinada cor, selecione essa caixa e escolha a melhor opção de cores para você. É isso. Não perderemos muito tempo trabalhando com formatação de células, pois acho que esse é um conteúdo que você pode explorar clicando nos botões. O único item que eu vou dar um pouco mais de destaque é com relação à quebra de texto. Se você digitar um texto grande, como, por exemplo, este é um texto que extrapola o tamanho da célula. Quando pressionamos o Enter, se alguém perguntar para você quantas células que esse texto está ocupando, ela não está ocupando três células, ela está ocupando apenas uma. Quando clicamos sobre ela, veremos todo o texto lançado aqui na barra de fórmulas. Se você quer que esse texto respeite a largura da coluna, utilize este botão chamado de Retorno ou Ajustar Texto. Um clique no botão fará com que o seu texto fique ajustado à largura da célula. Caso você aumente a largura da coluna, o texto vai se adequando automaticamente. Até a altura da linha é corrigido automaticamente. Se você centralizar esse conteúdo, verá que a célula sempre disponibilizará o conteúdo centralizado para você. Para retirar esse recurso, desmarque esse botão. Você aprendeu recursos básicos de formatação das suas células. No menu Formatar, você encontrará ainda outros recursos, como taxado, alinhamento, ajuste de texto. Vamos falando a respeito deles no decorrer do treinamento. Falaremos em uma aula específica sobre formatação condicional para auxiliá-los na análise dos dados através de critérios. Mas isso é um assunto para o nosso módulo intermediário. Espero que você tenha gostado dessa aula. Pratique esses conceitos. Você viu que o grau de dificuldade é bem baixo. Na próxima aula, vamos falar sobre funções de arredondamento de valores nas planilhas do Google. Um abraço. Até nosso próximo encontro. E, se gostou, compartilhe esse vídeo com seus colegas e amigos de trabalho. Até logo. E aí e... Obrigado.